Já estou há bastante tempo para ir à seleção de Angola, infelizmente não foi possível anteriormente porque estive a tratar dos documentos, não foi fácil, eu estava fora, ter de ir a Portugal, tratar e isso, então fomos adiando, adiando e esta última vez foi apuramente bacana, eu estava meio tocado e não foi possível ir, eu falei com o treinador, falei com uma rádio também de Angola e expliquei, mas quero muito ir, estou muito ansioso e pronto, se calhar em outubro vou estar presente na convocatória. Em outubro são os jogos amigáveis, mas sobretudo em janeiro vai haver o Cannes, o que é que vai representar para si, se for, claro, mas o que é que vai representar, estar no Cannes, no Campeonato Africano das Nações, representar Angola? Sei que é um campeonato muito difícil, tem seleções muito boas, muito fortes e infelizmente eles conseguiram apurar e eu vou lá, passei mais um a ajudar e jogar pela pátria, pelos nossos adeptos. Foi complicado ou não justamente tomar essa decisão? Não foi, não foi porque Angola sempre fez parte de mim, fez parte da minha vida, da minha família angolana, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, tenho muitos amigos angolanos, sempre estive a apoiar a seleção de Angola mesmo, não indo à seleção. A seleção de Portugal só tenho a agradecer, sou grato por tudo o que passei na seleção, tanto nas camadas jovens, tanto na seleção A e vou ser mais um a apoiar, por isso a vida segue, não é? E pronto.